Esse aí é meu dinossauro ômega 09! Vamos lutar contra o alfa 06! Vem comigo galerinha! Já vou começar pegando o meu Indominus Rex! É o meu dinossauro mais forte! Já quero começar esse vídeo pedindo o seu like! Seu like é muito importante para o canal continuar! Quando você dá o like você está ajudando muito o canal! Então já vai dando logo um avô a todo no like! E vamos para a batalha! Minha nossa! Olha só! O alfa 06 gente! Minha nossa! Que dinossauros bonitos! Olha só gente! Vai ser uma batalha de titãs! Não vou atacar! Vou ficar aqui enchendo o bônus de jogador! Vou atacar com dois! Toma! Vou atacar com quatro! Olha aí gente! Ganhei! Só que não! Haha! Ele vai se levantar! Cada vez que ele se levanta ele fica mais forte gente! Vou atacar com tudo! Toma meu super ataque! Tchau! Lá vem ele de novo! Hahaha! Cada vez ele se levanta mais forte gente! Minha nossa! Minha nossa! Atacou com um sete! Perdi! Não acredito! Vamos encher o bônus de jogador! Olha aí! Atacou com cinco! E ganhou! E ganhou! Vou atacar com tudo! Com meu diplotator! Vai ser um super ataque gente! Minha nossa! Lá vem ele de novo gente! Mais forte! Atacou com quatro! E venceu! O bom de jogar esses eventos é que a gente vai ganhando muito! Muito DNA gente! Se você já é inscrito aqui no canal e eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer! Muito obrigado de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que hein? Se inscreve aí! Vai! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Vou pegar o meu carro no Raptor! Vamos pra batalha! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Já começou atacando! Tudo bem! Eu não vou atacar! Vou encher o bônus de jogador de novo! Vou atacar! Ih, ele defendeu! Não vou atacar! Vou defender! Olha só gente! Atacou hein! Vamos atacar com tudo! Super ataque! Toma! É! Ganhei! Ganhei! Lá vem ele mais forte gente! E eu perdi! Olha aí o meu dinossauro lagartija! Vou encher o seu bônus de jogador gente! Não vou atacar! Não vou atacar! Olha aí! Atacou! Agora vou atacar com força total! Ataque do meu dinossauro lagartija! Ataque do meu dinossauro lagartija! Ganhou! Lá vem ele de novo! E mais forte gente! Agora está no nível 6! Venceu! 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 Não ganhamos nenhum DNA agora! Vamos lá! Vou pegar o Spino Raptor Vou pegar meu Indominus Rex O meu outro Indominus Rex E vamos para a batalha Como sempre, não vou atacar Vou encher o bônus de jogador Olha aí que bonito gente Meu Spino Raptor É uma mistura de Spinosauro com Velociraptor Olha só, não me atacou Não vou atacar, vou defender Eu acho que agora ele vai atacar Ele está com 7 Minha moça, atacou com tudo Não Foi um super ataque Agora eu vou dar o meu super ataque Com meu Indominus Rex Lá vai o meu super ataque Toma Venci Só que não Lá vem ele de novo gente Mais forte Agora é nível 7 Atacou só com 2 E vencê-la Não vou atacar Vou defender Será que ele vai atacar a gente? Minha moça Ele não atacou Vou atacar com tudo Toma meu super ataque Toma meu super ataque Venci Temporariamente Agora ele é nível 8 Minha moça Minha moça Ela vem ele com um super ataque E venceu Gente Olha aí Ganhamos 1500 de DNA Vamos batalhar de novo Vou pegar esse meu dinossauro herbívoro O meu dinossauro mais forte voador Gente E agora O Baryonyx Vamos para a batalha Como sempre Eu já começo Enchendo o bônus de jogador Numa boa Minha moça Esse meu dinossauro herbívoro É muito bonito Vou atacar com dois Vou atacar com dois Xê Ele defendeu Olha só Olha só gente Não me atacou Vou atacar com quatro Toma Defendeu Tudo bem Minha moça Que mordida Toma meu ataque voador Legal Venci temporariamente Lá vem ele mais forte E agora é nível 9 Ui Tá ficando cada vez mais forte Gente Não vou atacar Vou defender Vamos ver se ele vai atacar agora Atacou com tudo Legal gente Não me venceu Vou mudar Para o Baryonyx Agora vou dar Meu super ataque Minha moça Lá vem ele de novo E agora vem nível 10 Já chegou ganhando Vou atacar com quatro Toma Xê Ele vai vencer Ele vai vencer agora E venceu De novo Vamos lutar De novo Vamos com ele Vamos ver Vou pegar o Acrocanthosaurus E vamos para a batalha Minha moça Ele tá muito forte Gente O dinossauro Alpha 06 É muito bonito Olha só os olhos dele Galerinha Se você tiver curtindo esse vídeo Não esqueça de dar um pisão no like Mas tome cuidado Para não esmagar o seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Toma meu ataque Defendeu bonito Minha moça Minha moça Atacou com quatro Vou atacar com quatro Minha moça Olha só os olhos dele Lá vem ele De novo Gente Nível use Agora Não vou atacar Vou defender Minha moça Agora ele vai atacar Agora ele vai atacar com tudo Olha só Atacou com seis Não acredito Agora meu Acrocanthosaurus Vai atacar com tudo Gente Força total Toma Venci Só que não Lá vem ele De novo Agora Nível 12 Minha moça Venceu Ganhei DNA Muito bom Vou pegar esses três dinossauros E vamos para a batalha Vou começar Vou começar Sem atacar Enchendo o bônus Jogador Minha moça Já começou Vencendo Olha só Gente Atacou Com um Não vou atacar Vou defender 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 Vou defender De novo Gente Será que ele vai atacar Com tudo Atacou Com tudo Minha moça Agora Agora Vou atacar Com força Total Muito bom Lá vem ele De novo E é claro Que ele vai vencer Gente Ganhei mais DNA Olha só Gente Muito boa Vamos encerrar O vídeo Em grande estilo Com meu dinossauro Omega 09 Olha só Que dinossauro Poderoso Muito bonito Hein gente Bem galerinha Chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve No canal Forte abraço A todos E até o próximo vídeo Eu Eu ei E aí E aí E aí Tchau.